Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estou aqui desde já, obrigado por todos os comentários, por todos os likes, por todos os compartilhamentos que é muito importante para o engajamento do canal E o canal está subindo, né? Bem-vindo a todos os novos inscritos, obrigado por estar aí fazendo uma visita no canal, se você é novo, faça um tour e se inscreva neste canal Porque temos bastante coisas interessantes e legais Galera, feliz a todos aí, né? Dia dos namorados, para quem tem sua namorada, né? Seu namorado Muito obrigado Ganhei uma camisa aqui, ó, da minha esposa Chique, hein? Não vou tirar mais agora Capoés da Vex, essa camisa é brincadeira Estou estreando minha camisa aqui Que a minha linda esposa me deu, muito obrigado, meu amor Tamo junto, te amo Aqui, ó, camisinha ganha do meu bebezinho E galera, hoje temos o vídeo da Tuxon Miniatura 1x43, legal pra caramba, hein, galera? O vídeo tá legal E antes de a gente ir para o vídeo Rapidinho, galera, quadro coleções Bora! Mandem vídeos! Já vai fazer 15 dias que não tem nada, hein, ó É uma pena Se você tem uma coleção bacana, né? Ou fotos, teve pessoas que perguntaram pra mim Leandro, posso mandar fotos pra você? Manda! Pode mandar fotos Eu faço um clipe só de fotos das suas miniaturas, né? Por um estúdiozinho bacana, legal Tira foto lá fora, sei lá Manda aí que a gente coloca também Fica legal pra caramba Eu já fiz alguns clips Videoclipe, né? Aí de foto Clipes, ó, é clips agora Galera, tô correndo Vai sair que eu vou lá pra lá, né? É sempre assim Ao vivo é assim, né? E... Pode mandar que vai ficar legal pra caramba É só gravar com o celular deitado, tá? Tem de pé Não grava de pé, que é horrível Vou ter que pedir pra você gravar de novo Sempre deitado O celular deitado Gravou o vídeo no máximo 5 minutos, tá? Manda pra mim Pelo Instagram Ou Facebook Normalmente o pessoal só consegue pelo Facebook, tá? É um ou outro que tá conseguindo pelo Instagram Porque 5 minutos Tá... Ó, correndo tanto aqui Tá embaralhando aqui O Instagram Ele não acaba não permitindo Não sei porquê Às vezes eu não consigo abaixar também Então O local mais fácil de me enviar mesmo É pelo Facebook Está aí, tá, galera? Todos os vídeos abaixo na descrição São o link Do nosso Instagram, né? Que é do canal E o do YouTube Ou do YouTube Correndo Do Facebook Do Facebook Tá aí abaixo na descrição Tá, dos dois Então Corra 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 E manda O vídeo Para Eu Para vocês todos Que estão assistindo aí É só falar, galera Da onde você é Seu nome Da onde você é Ó, sou aqui de São Paulo Moro Meu nome é tal, né? Sou daqui de São Paulo Meu nome é tal E pronto Eu gravo o vídeo lá Mostro Pra gente saber da onde você é É claro, né? Grava com ele deitado Até já falando Umas três, quatro vezes Deitado Para ficar legal o vídeo Uma orientação rápida Faça No local bem claro Onde tenha bastante luz Pro vídeo ficar bacana Senão ele fica escuro Fica estranho Tenta falar um pouquinho Mais alto também Pra sair o áudio É Do vídeo Bem legal Bem bacana E a gente Não se preocupa com música Com nada disso Só me manda ele cru Né? Do jeito que você gravou ali Me manda Que aí aqui na edição A gente coloca a música Coloca as coisas que precisa, tá? Tá bom, meus queridos Eu acho que é isso aí É Não se esqueça Sempre de estar olhando Na comunidade Na playlist Na playlist Eu não tenho renovado ela Mas tem uns vídeos Bem bacana lá Tem bastante vídeos aí Legais no canal Então eu faço um tour Que vale a pena Galera, fica com Deus E acompanha esse vídeo aí Da Tuxon Que tá bem legal Fui! Fiquem com o vídeo! Tuxon Tuxon E aí Tuxon Tuxon E aí Tchau, tchau. É isso aí galera, estamos com a Tucson aqui no canal, esse modelo é baseado no 2006, olha só em quanto tempo de fabricação tem a Tucson, acho que é bom, o modelo mudou se eu não estou enganado em 2018, por aí né, mudou. Galera, esta Tucson eu acho que ela é um pouquinho simples, porque não tem farol de milha, então ela é baseada numa Tucson modelo de entrada, vamos colocar assim né, e é um carro que não é tão caro né galera, é um carro aí bem acessível ao público né, e caiu no gosto do brasileiro, igual o i30 né, quem não lembra do Hyundai i30 né, todo mundo gostava pra caramba daquele carro. É a mesma coisa que a nossa amiga Tucson, então bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só meus queridos, a frente da Tucson, bem quadradona né, lembra um pouco a Blazer, quem não concorda comigo aí, deixa nos comentários né, lembra um pouquinho da Blazer, quem não lembra da Blazer, da Chevrolet, estilo assim né, lembra um pouco. As belas rodas, olha a anteninha que legal galera, a Dona Cinty está brincando aqui, não liga não se vocês ficarem ouvindo barulho aí, porque esta cachorra é terrível. Um rack, olha que legal né, de teto. Olha que legal isso daqui também né, bem estilosinho né, duas entradas de ar ó, olha que bacana. Aqui não tem muito capricho no símbolo, é planaida da Agostini, podia caprichar um pouquinho aqui né, bem simples ó, quase não dá pra ver que esta escrito ó. Tá escrito Tucson, aqui, tá bem difícil de ver, e aqui se não me engano é Hyundai, é isso aí galera. Olha a demarcaçãozinha aqui, tem aqui de combustível, quatro portas, a lanterna aqui bacana. Bem bacaninha né, limpador de para-brisa, ó, bonitena. Os retrovisores, ó. Dona Cinty bagunçando, ei Dona Cinty, vou pôr você no quartinho do pensamento. Olha aqui galera, ó, caprichado aqui hein, pelo menos aqui a parte do, como que eu posso falar, aqui a parte de baixo do carro né. É mais caprichado galera, ó. Hyundai Tucson, miniatura da escala 1x43, Medin China, olha lá. Isso aí ó, olha que bacana, aqui eu gostei hein, foi muito bem caprichado. Ó, tem, parece que é o cardan né, deve ser 4x4 isso aqui, mas não tem farol de milha, parece ser um modelo mais simples. É que talvez isso aqui não é baseada nos modelos do Brasil né galera. Por isso que tem essas pequenas falhas, ou não, vamos saber né, às vezes na, lá fora já todas são 4x4 né, não sei. Mas é uma bela miniatura, me surpreendeu o acabamento de baixo dela. É isso aí meus queridos. Que legal a maçaneta. Por dentro, ó, vamos colocar um LED ó, pra gente dar uma olhadinha, mas com LED fica pior. Tô lascado galera, toda miniatura que compra tem que desmontar pra limpar os vidros, aí complicou né. Ah, felizmente, não tem nem como ver por dentro. Ligar o LED é pior, vou tentar mais uma vez. É ó, não dá pra ver nada galera. Tá bem sujinho o vidro dela. Mais uma aí que vai ter que desmontar pra limpar, não tem jeito. É isso aí meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu tirar o zoom. Aê, aí ó. Essa bela miniatura que caiu no gosto brasileiro, né, o carro. O povo brasileiro gosta bastante da Duxo. Galera, ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. 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 Amém.